Sabe aquele milagre que você precisa que Deus faça em sua vida? Pois é, há uma parte dele que só você pode realizar. Depois de você ter feito o que lhe diz respeito, Deus poderá completar o que falta. É a regra de ouro da espiritualidade. Só podemos esperar pelo impossível depois de termos feito tudo o que nos foi possível. Pois justamente o que aconteceu no evangelho de hoje. Diante de uma multidão faminta, Jesus ordenou aos discípulos que providenciassem o alimento necessário. Eles imediatamente disseram que seria impossível, pois ainda que existissem mercados por ali, não poderiam comprar alimentos para tanta gente. Foi então que André, irmão de Simão Pedro, disse que existia ali entre eles um menino com cinco pães e dois peixes. Disposto a oferecer o que tinha, o menino deu a Jesus a sua pequena oferta. E o milagre aconteceu. O fato nos lembra que a ação divina não dispensa a participação humana. Daquilo que você espera que Deus lhe faça, você já fez a sua parte? Aquela que só depende de você? Então, vamos lá.